O que é o Samuel? Desde março, aprendendo a trabalhar com todos os aparelhos, com os instrumentos, a NetStation, o Prime e tal, nós tivemos uma visita de um técnico de Indy, de onde vêm os computadores e as toucas de EG, e eles mantêm contato conosco, o pessoal de Oregon, é de uma empresa EDI, é uma empresa que faz o software, que vende computadores e que vende também outros instrumentos, mas que alguns talvez a gente ainda vá adquirir, como o EyeTracker, etc. Eles vendem também alguns componentes que fazem a conexão entre a ressonância magnética e a eletrocefalografia, fazem essa vinculação. Então, assim, tem muitos instrumentos sendo desenvolvidos, muitos softwares sendo desenvolvidos nesse momento, e aos poucos a gente vai tentando adquirir e se atualizar em relação ao que está acontecendo. Eles têm uma equipe, eu visitei lá em Eudina, eles têm uma equipe não muito grande de técnicos, engenheiros, programadores, que estão sempre preocupados em atualizar os programas para ter cada vez mais ferramentas para facilitar a interpretação dos sinais do cérebro. Então, eles estão sempre se atualizando. Eles têm também, assim, assessores que são cientistas, muitos cientistas, que iniciaram esse trabalho em neurociências nos Estados Unidos, alguns deles, né, e que continuam trabalhando e que acham, tinha um ou dois, eu fiz um curso lá e tinha alguns, assim, desses antigos cientistas que começaram os primeiros laboratórios de ciências cognitivas nos Estados Unidos, e eles relatam que, quando começaram, trabalhavam com um ou dois eletrônicos. E tinha todo um processo manual de interpretação dos dados, né, sem um software específico. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje, em que pessoas leigas em muitas das etapas, né, que são necessárias para a visualização final da imagem do cérebro, podem, então, acompanhar o processo, participar dos experimentos e tudo isso. Esse momento é bem, é muito especial, né, em que a gente, em poucos meses ou um ano e tal, a gente já consegue participar, desenhar experimentos com o EEG, algo que era impensável há décadas atrás, né. Então, isso é muito interessante, né, para quem participa e para quem tem a pretensão de um dia participar, é extremamente interessante. Eu acho que, durante o evento, vão surgir questões da vinculação entre filosofia e esses experimentos. Eu acho que o evento foi pensado para permitir essa discussão, né, para a gente pensar como vincular as questões mais estritamente filosóficas com esses experimentos na área de neurociências, né. Nós, aqui na Unicinos, no PPG Filosofia, nos grupos de pesquisa, junto com pessoas de outras áreas, o que nós estamos tentando, em parte, é isso. Além de fazer os experimentos, pensar como fazer as vinculações teóricas, né, entre os experimentos, o que já tem sido pensado em filosofia ao longo dos séculos e nas últimas décadas, e também pensar como que a filosofia pode, com as suas questões e com as suas respostas, na área de semântica, epistemologia, filosofia da mente, ajudar a interpretar os resultados desses experimentos, né. E é algo que a gente percebe que é necessário, que é, assim, há uma demanda por teoria nessas áreas. Eu acho que o Oswaldo depois pode falar também, né, Oswaldo, que dirige o grupo da USP, trabalha também de forma interdisciplinar, né, como a gente sente, assim, sente por demandas, né, de outros professores, de outros grupos, que há essa necessidade por teoria, né. Como é que o nome mesmo do teu grupo, é, assim, eu, assim, foi resultado de um... Tu tinhas uma história... Agora me esqueci. Que o... Enfim, então, o Oswaldo está reunindo um pessoal lá da USP, na USP, né, e, assim como nós, aqui na Unicinos, ele está com pessoas de várias áreas, pensando essas questões de neurociências, filosofia da mente, etc. Bom, então... Bom dia. Bom dia, chegou a Heloísa. Então, nós temos a primeira comunicação da manhã. Quem vai falar aqui é a Heloísa Algaier e o Rafael Francisco Rila. A Heloísa terminou mestrada no PPG em filosofia no ano passado e agora está no doutorado em biologia aqui na Unicinos. A Heloísa tem escrito e trabalhado sobre evolucionismo, um pouco de história do evolucionismo e agora, hoje, tu vai falar sobre bases evolutivas para a percepção humana. A Heloísa também tem se interessado por primatologia, né, que é uma área muito relevante para quem está trabalhando nas neurociências, em alguns campos das neurociências. Bom, o Rafael Rila é mestrando em comunicação aqui da Unicinos, né, está terminando o mestrado, também já é formado em filosofia, então, ambos trabalham bastante interdisciplinarmente. Heloísa, eu vou te passar, então, a palavra. Então, ótimo. Obrigada. Obrigada pela presença. Bom dia a todos. Então, me chamo Heloísa Algaier. Eu faço doutorado aqui na Unicinos no PPG de Ciências Biológicas. Eu faço parte do Laboratório de Biologia Molecular. No doutorado, eu também trabalho com evolução, trabalho com evolução e biogeografia. E eu vou trabalhar, vou falar aqui um pouco sobre bases evolutivas para a percepção humana. Quando a gente fala em bases evolutivas, para um certo grupo, a gente tem que partir do pressuposto que esse grupo é um grupo monofilético, ou seja, que o grupo inteiro descenda de um ancestral comum. Então, não que as características, obrigada Sofia, não que as características, elas não possam surgir em períodos diferentes, em grupos diferentes, mas características extremamente complexas se constroem ao longo do tempo. Então, quando a gente vai trabalhar com a ordem primates, que é a ordem que o ser humano faz parte, a gente tem como base que é uma ordem monofilética, ou seja, elas têm compartilhamento de características, então é possível fazer esse tipo de verificação, e é possível verificar a percepção em espécies, perdão, não primatas, em espécies primatas não humanas, e perceber essas semelhanças e essas diferenças que ocorrem nesses níveis de percepção. A ordem primates, então, ela é dividida em duas, que são os prosímians e os antropóides. Nos antropóides, a gente tem os macacos do novo mundo, que a gente chama, que são os do continente americano, e os macacos do mundo antigo, que são os do continente africano, e nos quais os hominídeos fazem parte, sendo que a superfamília dos hominídeos é composta pelos humanos, pelos chimpanzés, pelos gorilas, pelos urangotangos. Aqui é só para fazer uma relação entre o maior e o menor, a proporção entre o maior e o menor primata, dos primatas vivos. Então, em questão de línguas, hoje, na verdade, as pesquisas em relação a primatas, elas são pesquisas, quando a gente trata de um campo biológico, são pesquisas bem recentes. Recentes que eu digo que são pesquisas que elas têm uma coleta de dados de 40 a 50 anos, e quando a gente trabalha com um grupo de animais muito complexos, isso é um período curto. Questão à linguagem, então, a gente pode dividir entre a pesquisa tradicional, ou seja, as primeiras evidências que se tiveram em relação à linguagem desses primatas, e a pesquisa não tradicional, que seria uma pesquisa dos últimos 15 ou 20 anos. Inicialmente, se pensava, então, que a comunicação que se dava entre os primatas era meramente a transmissão de estados emocionais. Então, os primatas não humanos não teriam a capacidade de se comunicar, principalmente acerca de eventos ou objetos externos, como a gente fala, em relação aos humanos. Só que com o avanço da pesquisa, principalmente em relação à comunicação desses primatas, há um contraste com essa pesquisa tradicional, que muda como esses primatas se comunicam, a nossa noção de como há essa comunicação entre esses primatas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, como o caso do Clorosebus pigeritrus, que tem uma característica bem marcante, que é a variação na vocalização conforme o predador, o sinal emitido, a vocalização, se o predador é um tipo de predador terrestre, ou se ele é um predador que sobe em cima das árvores, ou se ele vem do céu, varia. É como se ele fosse, ele tem uma variação na linguagem, e com essa variação na frequência que ele emite, também o grupo responde de uma forma diferente. O grupo sabe que o predador vai estar ou no chão, ou ele vai estar no céu. Outro exemplo é a macaca mulata, que é uma análise dos contextos sociais, nos quais as vocalizações que ocorreram mostraram que cada uma delas transmitiu uma mensagem diferente dependendo do oponente. Nesse caso, é principalmente relacionada ao grau de hierarquia dentro do grupo, conforme a tua posição e a posição do teu oponente, existe uma variação na frequência vocal. O macaca fuscata, que é também conhecido como macaco japonês, eles perceberam, os pesquisadores perceberam que existe dialetos entre os diferentes grupos, e nisso se vê a importância da aprendizagem e a tradição social dos sistemas vocais, dos primatas, que também têm sido estudados, então cada grupo, na verdade, tem uma linguagem diferente e o grupo oponente não entende o que eles estão se comunicando com o outro. Os macacos japoneses, então, que vivem em localidades distintas, enfrentando diversos perigos e emitem sinais com significado codificados, que unicamente podem ser identificados por grupos específicos, que geralmente são os grupos irmãos a eles, de determinadas localidades. grupos muito afastados da mesma espécie não conseguem, então, compreender essa comunicação. Outro exemplo, então, são os gerais animais do gênero saguinos, que são os nossos saguís, que são os pequenos macacos do novo mundo. Na selva, os saguinos repetem os sons para formar frases e combinam as mesmas sequências, então, para formar longas frases. Gravações de diferentes sequências provocam reações diferentes nos indivíduos dessa espécie. As vocalizações emitidas pelos primatas possuem bases neuronais fortemente demonstradas. Antes, se pensava que o cérebro interno, o sistema límbico, era encarregado das manifestações das emoções, que era também fonte desses sinais. Então, como eu tinha falado na pesquisa tradicional, se pensava que era meramente uma resposta emocional à vocalização desses animais. No entanto, evidências neurofisiológicas e neuroanatômicas recentemente demonstram bases voluntárias dependentes do córtex cerebral para a produção desses sinais vocais nesses primatas. E como na fala humana, parece existir também uma simetria funcional entre os hemisférios cerebrais em relação às análises auditivas e à produção de sinais vocais, ou seja, é muito mais complexo a vocalização desses animais do que se era pensado. Então, para o diatal, uma característica central da percepção humana é a capacidade de ler as consequências de um determinado comportamento em um determinado ambiente. Os seres humanos, então, ao observarem uma determinada ação fazem inferências sobre seus objetivos e intenções. Então, segundo Isolate e Coll, através dos estudos comportamentais e neurofisiológicos foi possível observar que os primatas não-humanos percebem detalhes sutis das propriedades das ações, sendo incluídas as variações dos gestos utilizados para se chegar a um determinado objetivo. Através dos estudos realizados por Kau e Hauser, os primatas não-humanos podem ir além das meras consequências das ações, tendo a capacidade de distinguir a intencionalidade das ações ocidentais. Através do estudo de Wooden et al, podemos concluir que a capacidade da percepção é independente de conceitos linguísticos próprios da espécie homo sapiens, a capacidade de percepção surgir antes do surgimento da linguagem conhecida. É possível fazer tal afirmação, pois no trabalho realizado por Wooden et al, foi realizado um experimento em laboratório com primatas do novo mundo e do velho mundo. A separação filogenética entre esses indivíduos ocorre em cerca de 25 milhões de anos. Por isso que os exemplos que eu dei, em vez de eu estar falando de Great Apes, que seriam os mais próximos a nós, como gorilas e chimpanzés, eram com indivíduos que não eram tão aparentados a nós, mas que fazem parte da mesma ordem. E através do experimento controlado, foi possível perceber que ambos possuem capacidade perceptiva, ou seja, tal capacidade surgiu no mínimo há 25 milhões de anos atrás. Tendo em vista que esses animais possuem um ancestral comum com o homem, justamente por ser uma ordem monofilética, o Homo sapiens surge. Essas datações, elas variam ao longo do tempo, mas a gente tem hoje como base que ele surgiu, a nossa espécie, o homem moderno, há 125 mil anos atrás, possuindo a capacidade perceptiva, primitiva e herdada, independente dos conceitos formais. Os estudos comparados da etologia animal, sem dúvida, nos ajudam a interpretar melhor nossos comportamentos ao aprofundarmos em suas bases biológicas e em suas origens. No entanto, é considerável o significado científico-filosófico destes estudos, pois se chocam, às vezes, com a ideia vulgar que o princípio se nutre a respeito dos nossos companheiros zoológicos e com as tradições existentes na filosofia e na sociologia que rechaçam as explicações biológicas do comportamento humano. O conceitualismo, muitas vezes, afasta o ser humano da esfera da vida, o colocando como uma espécie de entidade acima de outras espécies. Isso fica claro nos inúmeros discursos filosóficos que falam em homens e animais, como se o primeiro não pertencesse ao segundo. E a exclusão das explicações biológicas do comportamento humano por parte das ciências humanas surge como uma espécie de deficiência no que tange ao trato de temas científicos. Essas são algumas das referências que eu citei na apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Agradeço também ao PPG de Biologia, no Nisinos, que eu faço parte, e o Laboratório de Biologia Molecular. É isso. Muito obrigada. Como vocês podem fazer perguntas, pelo menos, eu só gostaria que vocês, ao perguntarem, aplicassem o professor aqui na frente. Agora acendeu. Não é o microfone, né? É o microfone, não. Então, perguntinha. Você tem evolução convergente de capacidades linguísticas? Sim. Então, não necessariamente essa capacidade surgiu há 25 milhões de anos atrás. Ela pode ter evoluído independentemente em cada... Dificilmente. O caso da linguagem, sim. Porque, quando a gente fala de surgimento independente, geralmente são características mais vazais. E essa capacidade de percepção, perdão, a capacidade de percepção e capacidade linguística é uma capacidade muito complexa, Dificilmente ela surgiria em um estanque de tempo em períodos diferentes. E os nossos primos mais próximos, eles têm uma capacidade linguística menor do que esses que você mencionou? Não menor, ela é uma capacidade mais apurada e mais complexa. Estou falando dos chimpanzés comuns. Eles têm toda essa... Tem todo esse aparato. Não, eles designam diferentes inimigos. Sim. Eles têm a capacidade de se organizar por vocalização. Eles sabem que tipo de caça que eles vão se alimentar. Eles sabem pela vocalização como se organizar para caçar esse indivíduo também. Então, eles têm linguagem? Sim. Não humana, mas tem. Podemos falar para os cientistas humanos... Que eles têm linguagem. Para provocar eles. Talvez esse afastamento, eu acho que se tinha dos humanos com os outros animais, eu acho que ali é cada vez mais difícil de ser confirmado, na verdade. A gente é muito próximo, né? Obrigada. 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 Então, se Agir, na verdade, em duas partes, a percepção, a perceber, é a base meramente sensorial. Agora, como tu vai te relacionar com esse algo que você percebe, depende da linguagem? Acho que é mais nesse sentido. Vou te provocar. Isso é conceitualismo. Não, não é. Não, não é. Porque uma coisa é tu perceber, né? Pra mim perceber é meramente sensorial. Perceber a cor vai, por exemplo, depender meramente do teu aparato físico, dos olhos. Tu não precisa ter um conceito ou uma vocalização pra ver o verde, por exemplo. Tu vai ver o verde de qualquer forma. Porque ela surge antes. A forma como tu percebe meramente dependendo dos teus sentidos. Mas aí tu acrescenta algo... Sim, daí, claro. O que que acontece? A linguagem ela vem como uma espécie de complexificação. Em nós, nos primatas, por exemplo. Se tu vai trabalhar com invertebrados, eles vão ter sinais bioquímicos diretos pra se relacionar com o mundo. Na verdade, a percepção, até a mesma linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a gente pode também trabalhar como sinal bioquímico. só que mais complexo. Mais alguma questão? Também na linha da provocação. O exemplo que você deu da, sei lá, do clorocebos pigeritos, por exemplo, pode dizer que ele tem, então, conceitos? Posso. No momento que ele consegue identificar. E o mais interessante, assim, ó. A princípio, eles notaram que, os pesquisadores notaram que eles conseguiam diferenciar, tipo, um bicho do céu, um bicho que sobe na árvore, que preda eles, né, e um bicho do chão. Depois, eles foram entrando mais a fundo, eles conseguem diferenciar na vocalização. Tu vê diferença quando ele tá identificando outros predadores, diversos predadores no chão também. A vocalização deles, a fala deles é extremamente complexa. É isso. Muito obrigada. Nada.